Você tem um minuto pra Deus? Se você não tem, tudo bem, eu te respeito, pode pular esse conteúdo, fique aqui, só se você tiver tempo pra ouvir o teu Deus falar com você, eu vou até esperar você se decidir, não tem tempo, pode subir o vídeo, descer o vídeo e procurar outro conteúdo, mas se ficar, saiba que contigo Deus vai falar, e aí, vai ficar ou vai correr? Porque sabia que você ia ignorar essa revelação, o Senhor tem duas respostas, escuta, você disse, Deus, eu preciso de um sinal por esses dias, e essa é a revelação, é dois sinais de Deus pra tua vida, hoje é quinta-feira, dia, ó, sexta-feira, dia 15 de setembro, dia que Deus fala contigo, com muita fé no coração, já coloca aqui o teu nome nos comentários que eu vou orar por você, eu vou ser boca de Deus na tua vida, Deu coração pra fortalecer, pra impulsionar, e não se esqueça de me seguir pra revelações de Deus todos os dias, tem uma pessoa que entrou nessa revelação, que você tem muita fé, mas muita fé no teu coração, e você sabe que é verdade, e você tem vivido uma situação complicada, você tem pedido a Deus uma mudança, um sinal, sobre uma mudança que você quer viver, você quer sair do lugar que você tá, e agora nessa revelação, Deus te dará dois sinais, o primeiro, a confirmação dessa mudança, o Senhor tá dizendo que vem um tempo sim de mudança, Eu vejo um tempo literalmente de mudança geográfica, você sai de onde você está hoje, e vai pra um outro lugar, Deus vai te levar pra um outro lugar, um lugar onde você vai crescer profissionalmente, vai crescer financeiramente, vai crescer em todas as áreas da tua vida, porque o lugar que você tá hoje é um lugar de amargura, é um lugar de aflição, é um lugar que te prende, te segura, te machuca muito, E eu vejo Deus tirando você, desvinculando você desse ambiente que você está hoje, e te levando pra um novo nível, só que é uma segunda resposta de Deus, porque Deus tá dizendo que tem alguém também, que fez parte da tua vida e faz até os dias de hoje, essa pessoa não fará mais parte da tua vida, nessa nova etapa da tua vida, o Senhor está dizendo, Eu vou começar a mudar, eu vou lapidar, eu vou balançar as pessoas que estão ao teu redor, o rol de amizade seu será filtrado, o Senhor tá dizendo, porque tem muita gente do teu lado, que não pode permanecer do teu lado, não tem verdade no coração pra continuar do teu lado, E eu vejo Deus mudando, eu vejo Deus trabalhando, eu vejo Deus lapidando, então sim, alguém que você gosta muito, mas é uma pessoa que chegou o prazo de validade, ela não é mais verdadeira, ela não tem mais o mesmo espírito que você, ela não quer mais ver a tua felicidade, Se a pessoa se for, vai ser pra te atrapalhar, então Deus vai tirar você desse lugar, e também vai tirar do teu lado algumas pessoas que não vão mais caminhar com você, diz o Senhor, Escuta o que o Senhor fala contigo numa sexta-feira, dia 15 de setembro, Deus usando o profeta pra falar que há um tempo de mudança, um tempo de literalmente, assim, Deus tira você de onde você tá, limpa pessoas que estão ao teu redor, que já não tem mais a mesma mentalidade, mesmo espírito, e te leva pra um outro lugar pra te prosperar, e te engrandecer, e te abençoar muito, diz o Senhor, toma posse no teu coração.